E olha aí, o Lelis Tratoria é uma excelente opção para o seu almoço ou jantar para todos os dias da semana. No Lelis tem variedade de massas, carnes assadas, olha uma sugestão, a perna de cabrito é uma delas, uma delícia, hum, gostoso demais, tudo no capricho, hein? Tem frutos do mar e um recheado buffet de segunda a sexta-feira, sensacional almoço executivo com várias opções de entrada e o prato principal a R$ 35,00 por pessoa. Olha só que sensacional, vá lá, fica no Cambuí, acesse o site, você pega o endereço e também tem o telefone, é Lelis com dois L's, lelis.com.br. Grande abraço ao João Lelis, grande amigo, sempre está lá para atender você. E agora o Guarani na tela da Band, vai! Se o momento ao viver de na Série C é o pior desde o início da competição, Tem que terminar em gol, tem que terminar em gol. O técnico Tarcísio Pugliese pregou durante toda a semana o discurso de olhar para o que este time já fez. Se a gente ficar enxergando o que nós erramos a curto prazo, a gente vai ter dificuldade no jogo contra Vida Nova. Se a gente enxergar o quanto a gente acertou a curto prazo também, eu acho que a gente tem boas chances de conseguir um bom resultado contra o Vila Nova. Renovação, sem mexer nas estruturas da equipe. Improvável que a gente tenha alguma mudança em relação ao modelo de jogo, a gente deve manter aquilo que a gente vem fazendo. Vamos dar sequência no trabalho e mudar as coisas que a gente achar por bem. Mas provavelmente, com certeza, nenhuma mudança drástica vai ser feita. As prováveis mudanças entre os titulares devem ser a volta de Rossini e a entrada de Murilo na lateral esquerda. Com isso, Léo Costa seria deslocado para o meio no lugar de Eliezer. Pelo lado direito, na ausência do suspenso Jefferson Feijão, o comandante vai ter que improvisar. Careca pode jogar pelo setor. Além disso, Juliano nem viajou para a Goiânia. Léo e Tomazella são os candidatos a assumirem a camisa 1. Se o Guarani não poderá contar com força máxima, o Vila Nova também tem três importantes desfalques. Um deles, o atacante Frontini. Eu não estou preocupado com o Vila. Eu acho que a gente está deixando de vencer os jogos para nós mesmos. Acho que a gente tem perdido para nós mesmos. Para quem se assusta com as dimensões do gramado do Serra Dourada, ainda mais depois que o Bugri diminuiu o tamanho do gramado do Brinco de Ouro, o técnico Alvi Verde prefere olhar o lado bom da história. Se o campo é reduzido, a gente tem que ver os pontos positivos do campo reduzido. Se o campo é um campo maior, a gente tem que usar os pontos positivos de se ter um campo maior. Com a classificação por um fio, o elenco bugrino sabe da pressão. Mas se apega a outros exemplos para dar a volta por cima no sábado. Em 2007, o campeão brasileiro, se eu não me engano, foi o Bragantino da Série C. E no segundo quadrangular, era quadrangular, eram 64 equipes, ele perdeu os três primeiros jogos e foi o campeão. No quadrangular você perdeu os três primeiros. De modo geral, as chances são mínimas. Se a gente tem 25%, 26%, eu não me lembro quanto você falou, eu não imagino quanto o Bragantino tinha naquele momento. Acessórios 3 vias, tudo em peças e acessórios para o seu caminhão ou picape. Os melhores preços da região você encontra na Acessórios 3 vias. Confira. Geladeira Elber para caminhões de 12 ou 24 volts, 1799,90. Calota traseira embutida, aro 22,5 sem miolo, 299,90 a cada. Caixa para ferramentas para caminhões, pequena, média e grande, a partir de 234,90. Confira muitas outras ofertas na Acessórios 3 vias, que fica na rua Batista Raff 53, Aparecidinha Campinas. E o site está ali embaixo na reguinha azul, está vendo ali, ó? É isso aí, acessórios 3 vias ponto com ponto BR. O telefone também está ali embaixo, 19 é o código de área 3782 6060. Rápido intervalo, voltamos já já. Daqui a pouco os ganhadores para o evento de MMA, que acontece no Guarani neste sábado. Já já aqui na tela da Band. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.